Oi gente, tudo bem? Gente, as crianças saíram, o Eder foi passear com elas e hoje vai ser o meu spa day, vai ser meu dia de relaxar, meu dia de fazer várias coisas pra cuidar de mim, enfim, vou mostrar tudo pra vocês, vem passar esse dia comigo. Vou mostrar como tá o tempo, ó gente, amanheceu sol, mas não tá sol mais, bem comum aqui em Teresópolis, eu tô achando até friozinho, eu colocaria até uma meia, meu pé tá gelado, então dá pra tomar um banho quentinho, gostoso, tá delicinha, hum, o tempo hoje tá ótimo. Não filmei, mas tomei o meu café, que na verdade foi achocolatado e chocolate, que eu sempre falo que eu amo, e comi passatempo, ou seja, hoje foi um café da manhã bem diferente. Olhem essa minha cara de acabada, isso vai mudar agora. Gente, esqueci de mostrar aqui, passei progressiva no cabelo, eu passo a selagem 3D da Borabella, depois eu mostro a vocês, fiz a sobrancelha, nossa, olha que diferença que deu, tá vendo as marcas de espinha? Mas hoje eu vou fazer uma esfoliação nessa pele, uma limpeza legal, e enfim, só fiz a sobrancelha e passei a progressiva aqui no meu cabelo, eu passo bem na raiz, que minha raiz é bem ondulada, e é o que mais me incomoda, tá? Essa progressiva não pinica a minha cabeça, então eu consigo ficar de boa, é a selagem 3D da Borabella. Eu esqueci de filmar passando, na verdade eu botei meu celular pra carregar, que ele tava descarregando. E aí, enquanto eu tô com o produto no cabelo, que tem que esperar aí uns 40 minutos, eu vou fazendo outras coisas, né? Pronto, gente, tirei a cutícula dos pés, tirei a cutícula das mãos, do meu jeito, né, que eu também não sou tão boa nisso, mas nossa, tá muito melhor. A mão chegou a ficar mais leve, sem cutícula, assim como o meu rosto, sem tantos pelos na sobrancelha. Acabei de retirar a progressiva, e agora vamos pra parte que eu acho chata, que é a parte de secar e pranchar. Mas é a parte mais importante. Nossa, minha sobrancelha ficou ótima, gente, nossa! Enfim, vamos lá. Cabelo seco. A ponta que tá com tinta, ainda tá bem feinha, né, mas eu não vou cortar. Só tem esse restinho de tinta no cabelo, ó. Quatro dedinhos. Enfim, agora vamos pra parte da prancha. Deixa eu botar ela pra esquentar. Gente, já estou me sentindo. Outra. Só de estar com a sobrancelha pronta. As unhas super bem cutiladas, ficou bem fundinha a cutícula. Falta tirar o esmalte pintado, os pés também. Nossa, já esperei o tempo da progressiva, já sequei o cabelo. Agora é só pranchar pra fazer minha progressivinha e ficar com o cabelo bem lisinho, do jeito que eu gosto. É isso que eu estou já me sentindo outra, gente. Eu tô bem feliz. Eu vou fazer aqui, vou botar uma novela pra assistir enquanto eu faço. Daqui a pouco eu volto com o cabelo já liso. E aí sim vai começar o meu momento relax. Eu vou pedir alguma coisa bem gostosa pra eu comer. Não vou preparar, vou pedir. Vou passar algumas coisas no meu rosto. Tomar um banho quentinho. Vou escolher o sabonete líquido que eu vou usar. Enfim, vou filmar tudo pra vocês. Ó, gente. Vim pra cá pra sala. Vou pranchar o meu cabelo aqui. Vendo a minha novela na televisão. Não preciso ver pelo celular porque tem ninguém em casa. Então não vou atrapalhar ninguém. Gente, acabei agora de fazer a prancha no cabelo. A prancha tá até ligada ainda. Vou desligar aqui. E vou esperar o cabelo esfriar pra eu lavar. Porque eu lavo imediatamente depois de fazer a progressiva. Só espero o cabelo esfriar mesmo. Não pode lavar com o cabelo quente. Continuo vendo minha novela Páginas da Vida. Que eu adoro. Nossa, tô com calor, gente. E olhem só o que eu pedi, gente, para mim. Olha, agora sim começa o meu momento de relaxar total. Tem uma coisa que eu gosto de comer, gente. Ó, peraí. Esse foi o lanche que eu pedi. O refrigerante na geladeira. Mas vou pausar a novela aqui. Porque se tem uma coisa que eu gosto de comer. Se tem uma coisa que eu gosto mais é de comer depois de estar de banho tomado. Então, vamos para o meu momento relaxing no banho para depois comer. Gente, o que eu queria agora? Eu queria agora uma banheira, entendeu? Mas não dá. Não tem banheira. Tem banheira das crianças. Mas não cabe, né? Enfim, então vamos de um banho bem quentinho, em pé mesmo. E tá tudo certo. E vamos lá. Tá muito perto dessa câmera. Porque toda hora esse suporte que segura o celular, ele cai. Porque ele tá querendo voltar, né? Comer o mau humor. Mas ele não vai conseguir, que eu estou plena. Ontem eu extravazei, capinei o quintal, limpei o sofá. Hoje eu quero calmaria, quero paz. Não vai ser um suporte de celular que vai me irritar, entendeu? Enquanto eu tava falando, ele caiu aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar, tá? Eu vou usar esse sabonete líquido aqui, ó. Japanese Cherry Blossom. De flor de cerejeira, que eu amo. É importado. Beth & Burr Works. Amo. Saiu muito perfumada do banho com esse sabonete líquido. Vou usar esse shampoo do Boticário, que eu amei. Inclusive, eu vou comprar outro. O meu tá na metadinha. Nossa, ele é muito bom. Se deu muito bem pro meu cabelo. E vou usar esse condicionador aqui de mel. Que é muito cheiroso. O meu cabelo também ficou muito bom. Então, eu vou usar esses três produtinhos aqui no meu banho. E vamos lá. E aí O meu cabelo também ficou muito bom. E aí Gente, uma seguidora falou assim pra mim, Luma. Compra um roupão. Porque você é de toalha e fica muito sexy. Eu achei muito engraçado. Ela deu a entender que, tipo assim, não é legal você aparecer de toalha. Então, eu tenho roupão, gente. É porque na pressa, né, acabo mais... Ok, peguei a dica. Dicas de vocês são sempre ótimas. Ai, tô me sentindo nova. Gente, eu comprei uns negocinhos da Boticário. Que eu estava louca pra usar. Mas sabe quando você quer usar no seu momento? Na paz, na tranquilidade. Sabe? Então, eu comprei. Mostrei pra vocês. Eu comprei esse gel hidratante refrescante. Hidrata sem pesar e controla a oleosidade. Eu acho que eu tô precisando, né? Porque eu tô com uma pele oleosa. Hidratante cremoso. Hidrata intensamente por 48 horas. Pele macia e revitalizada. E agora? Vamos que eu passo primeiro. E esse aqui, o de melancia, é o noturno. Vou passar pra dormir com certeza. Porque minha rotina de beleza e de relax vai ficar até eu dormir. Esse aqui eu vou deixar separadinho pra usar à noite. Mas esse aqui... Qual que eu uso primeiro, gente? Não sei. Eu acho que escolhe um ou outro, né? Com a pele limpa e seca, aplique. Eu acho que eu vou passar... Esse aqui que controla a oleosidade, maçã verde. Talvez, depois que eu tirar o passe, o outro. Enfim, não sei nem quanto tempo que é pra deixar na pele. Se tiver dizendo aqui o tempo, eu tiro e passo o outro. Porque hoje eu quero usar tudo, entendeu? Mas a gente tá dizendo... Ah lá, pode usar duas vezes ao dia. É um homem de passar. Pode botar o dedo? Ou é igual de cabelo? Olha, é bem gelatinoso. Que não pode botar o dedo. Parece uma gelatina, gente. Olha. Que legal! Ai, o cheiro é incrível também. Vou secar a minha mão aqui. E vou passar. Nossa! Não vou usar isso tudo. Ele espalha bem. Hum! Que negócio cheiroso! Dá vontade de passar no corpo todo. Eu ia passar a manteiga de cacau na minha sobrancelha. Porque ela fica bem... Nossa, parece que fica sedosa. Fica diferente. Gente, mas como eu já tô passando esse hidratante aqui no rosto... Eu vou passar ele mesmo na sobrancelha. E vou embora. Não sei se tem que fazer alguma massagem. Se tem que ser assim. Se tem que ser assim. Não sei, gente. Isso eu tô por fora. Não tô acostumada pra passar coisa assim no rosto. Nossa, mas gostei. Realmente refrescou bem. Aqui fala que é pra passar no pescoço também. Então vamos de pescoço. Ai, que sensação boa. Tô me sentindo diva passando esses negócios, gente. Amei, boticário. Hum, acho que vai durar muito. Porque, gente, um pouquinho de nada e pronto. Agora eu vou deixar secar, né? Tem que secar porque tá molhadinho aqui no meu rosto. Enfim, gente. Nunca dispenso o meu aerosol. Pounder Dry. Hoje tava bom de usar aquele de lavanda. Mas eu uso ele mais pra dormir, sabe? Então, à noite vocês provavelmente vão me ver usando de lavanda. Vamos ver se esse vlog vai até à noite, né? Porque as crianças vão chegar. Aí não sei se eu vou conseguir continuar. Mas, enfim. Ai, agora sim, né? Tem como escolher outro perfume? Não tem. Sinto muito se vocês estão cansadas de ver esse perfume. Mas hoje é o dia dele, gente. Desculpa. Não tem como falar em relaxar e não falar desse perfume aqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, vamos dele. Depois quando eu botar a roupa eu boto mais um pouco dele. Por enquanto, só no pescoço. E agora eu vou botar uma roupa bem gostosinha. Pra eu comer. E aí, enquanto eu como. Eu vou vendo minha novela. Mas dá pra falar com vocês ao mesmo tempo que eu tô vendo a novela na televisão. Pera, deixa eu pegar a escova. Achei. Nunca deixo de passar isso aqui. Que é o brush 9 em 1 da Borabella. Eu amo. Não fico sem. Ele tem 9 benefícios, né? Basta borrifar no cabelo e deixar secar. E ele tem protetor térmico, né? Caso eu queira passar uma chapinha mesmo, estando de progressiva. Porque a chapinha, né? Dá um brilho assim. Enfim. Um acabamento nas pontas. Então, aí ele já tá com protetor térmico. Caso eu queira usar a chapinha depois. Hoje, acho que eu não vou usar chapinha nenhuma, não. Talvez amanhã. Porque amanhã eu vou sair. Amanhã eu tenho um médico. Ó, gente. Pronto. Vou tirar o excesso de água do cabelo. Tá bastante molhado ainda. Mas é isso. Vou só botar uma roupinha e vou lá comer. Esqueci de falar que vou passar esse hidratante aqui, ó. Na boca. Ele é de cereja. Tem um cheirinho leve de cereja. Não deixa nenhuma coloração na boca. Ele é totalmente transparente, ó. Vem escrito aqui na frente cereja. Mas hidrata incrivelmente a boca. Hum, uma delícia. É uma tal de calação o dia todo. Boquinha hidratada. Só as espinhas que continuam gritando, né? Mas aí não tem o que fazer. Não resolve de um dia pro outro. Vou botar meu lanche aqui para esquentar. Olha, gente. Botei uma roupa toda clarinha pra combinar. Porque quando a gente tá zen, tá tudo claro. Bem fresquinho. Tá calor. Vou botar minha magela pra continuar. Refrigerante de guaraná. A batata frita. Eu botei lá na airfryer. Pra dar uma torradinha. Porque ficou muito tempo aqui esperando. Podia tá murcha. Hum. Perfeita. Geralmente eu compro o McShedder. Mas uma vez eu comprei. Uma vez eu comprei esse Brabus, né? Brabus, cebola. Nossa, eu amei. Só que aí eu mandei acrescentar. Que hoje eu tô podendo. Hoje aí eu mandei acrescentar alface e tomate. E eu acrescentei um pouquinho de maionese aqui. Olha, gente. Eu mereço, né? Vou curtir minha novelinha. Tô pegando fogo na novela. Thelminha quer ficar com o Jorge. Acho que foi o primeiro papel da Brazmaça Fera. Linda. Pronto, gente. Acabei de comer. E eu fiz um brigadeiro. Eu faço brigadeiro, boto no potinho assim, ó. Porque eu demoro mais de um mês comendo. Não gosto de comer puro. Eu gosto de passar... Deixa eu baixar a roupa. Eu gosto de passar... No biscoito. Aí, ó, gente. Eu faço assim, ó. Passo o brigadeiro aqui. Pego o outro. E isso daqui, meu bem. É o melhor biscoito rechado do mundo. Hum. 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 Melhor biscoito rechado. Eu faço em casa. Do meu novela. Olha, desculpa o dente. Realmente, o dia hoje tá sendo bem tranquilo. E ainda tô cuidando de mim. Hum. Chegou o meu momento no sofá, né? O sofá que eu lavei, esfreguei. Tá limpíssimo. Cheirosíssimo. Com cheiro de nananeném. Da borsa. É delicinha. Meu momento de me jogar no sofá. Acho que eu já falei pra vocês que eu costumo deitar muito aqui com as crianças, né? Isso aqui são colchões mesmo, de verdade. Então, esse cercadinho é maravilhoso. Então, sempre ficam essas almofadas aqui. Até porque eu durmo sempre aqui. Ainda mais de manhã. Né? Eu já mostrei pra vocês, ó. Mas agora eu vou deitar no meu sofá. Limpíssimo e gostoso. E estou pensando em assistir alguma outra coisa sem ser novela. Porque a novela eu já assisto no meu dia a dia, né? Então, eu acho que seria... Acho que seria legal, né? Se eu assistisse alguma coisa diferente. Ai. Acho que eu vou assistir algum filme. Vou procurar e vou mostrar pra vocês. E eu sempre falo uma coisa, gente. Que eu nunca tenho tempo, simplesmente, de deitar assim, sabe? No sofá. Eu venho pro sofá. Fico com as crianças. Até deito. Mas com eles vindo em cima de mim. Brincando. Aquela euforia e tal. Mas, sabe? Deitar no sofá. Esticar minhas perninhas. Relaxar. E assistir um filme sem interrupções. Isso é uma coisa bem rara, né? Mas, gente. Confesso que eu já estou morrendo de saudade dos meus bebezinhos. São quatro e pouca da tarde. Combinei com o Éder que ele voltaria à noite mesmo, né? Sei lá. Lá pras 19, 20. Mas eu estou morrendo de saudade dele já. Mas, ó. Progressiva feita. Sobrancelha também. Pele cuidada. Unhas não foram feitas. Mas o mais difícil de fazer, né? Eu fiz. Foi cutilar. É que eu tenho que ir lá embaixo pegar o esmalte. Que não fica aqui em cima. E aí eu estou deixando isso por último, sabe? Mas ainda vou pintar minha unha. É porque ainda está com o restinho de um esmalte aqui. De glitter. Mas eu cutilei tudinho. Fiz também as unhas dos pés. Ai, tomei um banho longo. Sem preocupação. E é isso, né? Pelo menos eu cuidei de mim. E descansei. Porque vamos combinar que eu não fiz nada, assim, de muito cansativo, né? Comi um lanche gostoso. Que também é raro, né? A gente pedir lanche aqui. Até porque é verdade dieta. Então eu não fico pedindo lanche pra mim. Comi tranquila. Vendo minha novela. Né? Porque por mais que eu coma tranquila com o Éder tomando conta deles, eu fico o tempo todo. Vê se o Luiz não quer água. Vê se não... Sabe? É aquela coisa, né? De mãe. Mesmo que o Éder tome conta 100%, a gente fica sempre ali, né? De olho. Então deu pra relaxar. Deu. E hoje eu vou sentir soninho cedo. Que bom. Que hoje a gente acordou 7 da manhã. Pra Éder conseguir sair cedo daqui. E... Eu tava tendo insônia. Não sou de ter insônia. Mas foi porque duas noites eu acordei 10 horas da manhã. 10 horas. 10 horas é muito tarde pra mim. Tô acostumada a acordar 7, 8. No máximo 8 e meia, sabe? 10 horas é muito tempo. Aí chega de noite e eu não consigo dormir. Entendeu? Porque eu fico sem som. Então como eu acordei 7 horas hoje, vai ser perfeito. Porque no finalzinho do dia... Eu vou dormir maravilhosamente. Sem fazer muito esforço. E agora vamos ao meu filme. Adoro. Adoro Larissa Manoela. Vamos assistir. Quer dizer, eu vou assistir sozinha. Que eu não posso ficar botando essas coisas no YouTube, não. Eu tô vendo pela Globoplay, tá, gente? Eu achei até que tivesse em outra plataforma. Mas não, é na Globoplay mesmo. Então é lá que eu tô assistindo. Acabei de ver que eu estou sem aliança, gente. Eu tirei todos os anéis e tal. Na hora de fazer progressivo eu tiro tudo. Enfim, vou assistir. Toda feliz assistindo filme de adolescente. Com o cabelo liso, com a pele cuidada, com a unha cutilada. Ai, com a barriga cheia. De lanche gostoso. Ei, Lelê. Que delícia. Gente, vou lá embaixo. Porque vai dar cinco horas. Daqui a pouco começa a anoitecer. Tem uns sapos aqui no quintal. Quem assiste meu vlog sabe. E aí... Nossa, como o nariz tá brilhando. Deve ser do hidratante. Se esses sapos aparecerem aqui, eu não vou ter mais coragem de descer. E eu preciso descer pra pegar a acetona, o algodão e o esmalte, né? Quero finalizar minha unha. Ó. O sol já tá indo embora. Sei que sol, né? Que aqui nunca tem sol. Mas enfim. Parece que já tá anoitecendo. Gente, meu celular descarregou. Voltei a assistir minha novela. Olha. Enquanto o celular carregava, eu fiz as unhas. Ai, ficou uma fofura essa corzinha. Eu gosto de cor clarinha. Quando as unhas estão curtas. Eu gosto muito de glitter também e tal. Tô comendo babalô. Quem assistiu o vídeo no mercado, eu comprei uma caixa. Eu vou comendo uma atrás do outro. É... E aí... Quando a unha tá mais comprida, aí eu gosto de cores mais... Mais chamativas, sabe? Aí eu usei esse aqui da Avon. Meus esmaltes geralmente são da Avon. Eu gosto porque dura muito na unha. Da Colortrend. Esse aqui é o Pink Digital. Ele é meio peroladinho, sabe? Muito lindo. Tá assim porque eu botei aquele spray pra secar. Aí parece que tá molhado em volta. Eu subi com esses dois, tá vendo? O lilásinho. Que é o... Filtro holográfico. Mas os dois tem efeito perolado. Só que esse lilás eu usei da última vez. Então eu decidi botar esse rosinha nude, né? E eu achei que ficou uma graça. Ó. Oh, unhas feitas. Tô muito feliz, gente. Pelo menos a minha mente tá bem relaxada. Várias guloseimas durante o dia. Eu evito comer essas coisas na frente das crianças, né? Porque eles pedem e a gente não dá. É... Sobrancelha feita. Até minha pele... Nossa, eu gostei muito desse negócio do boticário. Vou usar com frequência. É... Sobrancelha feita. Cabelo lisinho, ó. Praticamente já secou. Tá um pouquinho úmido só. Mas olha o brilho. E, gente, não é luz do dia, não. Que já tá a noite sendo. Ficou brilhoso. Sobrancelha bonita. Pele bem cuidada. Unhas feitas. Tô feliz, tô feliz. Gente, também... Pintei as unhas dos pés. E minha novela continua. E tá vendo como é que já tá anoitecendo, ó? Já tá lilás já, ó. O céu. Tô com saudade dos meus bebês andando no meio da minha filmagem. Vou já ligar pra ela. Gente, eu nunca reparei que... Babalu vinha com esse bezinho aqui de Babalu. E outra coisa que eu tô aqui comendo... Só pensar nisso. Acho que eu já comi uns 10. Esse caldinho que vem... De morango. Eu só gosto de morango de uva. Hum... Deveria ser vendida a parte. Eu ia amar. Gente, fui lá embaixo. Aproveitei e peguei esse hidratante aqui pra eu usar. Eu acho que ele combina muito, assim. Porque dá uma sensação de sabonete espalhando pelo corpo. Eu amo esse aqui, é da Mahogany. Então, eu aproveitei que fui lá embaixo e peguei ele pra eu usar. Porque eu senti muita falta de passar um hidratante na minha perna. Já tô começando a sentir minha perna um pouquinho dolorida. Então, eu vou passar e fazer tipo uma massagenzinha, sabe? Vocês não tem noção do cheiro disso aqui. Melhor do que o cheiro dele, só o cheiro do Nana Neném mesmo da bossa. Que é meu favorito. Então, no momento, não existe cheiro mais gostoso que o Nana Neném. Que eu passei agora quando saí do banho. Olha, gente. Mesmo eu deitando por cima do cabelo, meu cabelo secou. Ai, muito liso. E brilhoso. Temos alguma luz aqui iluminando meu cabelo? Não temos. E? Tem a luz do dia? Não temos. Porque está de noite. Essa é a luz do meu cabelo mesmo, gente. Essa é a luz do meu cabelo. É, né? Esse é o brilho do meu cabelo. Ai, que lindo. Ficou ele muito lindo. Amei. E é isso. Continuo vendo a minha novela no telão. Que eu tô acostumada sempre a ver no tablet ou no celular, né? E já vou pra mais uma besteirinha. Vou ver pras crianças, mas... Hoje é o meu dia. Essa é a minha novela muito boa, gente. Assistam. Gente, vocês estão me vendo há bastante tempo, né? Acordando e tal. Saindo do banho, enfim. Vocês lembram como é que tava o meu cabelo, né? Olha. Ai, gente. Ficou muito lisinho. Eu amei. Eu achei que não fosse ficar. Por quê? Primeiro porque eu fiquei deitada com ele, né? Molhada. Ele ainda tá úmido aqui atrás. Eu deitei por cima dele ali no sofá. Então achei que ele fosse secar não tão bom. E secou lisinho. E também porque eu não pranchei o suficiente, gente. Eu queria acabar logo pra poder relaxar, né? Fazer progressiva não é relaxar. Tipo, eu tava cuidando de mim. É claro que tava me fazendo bem cuidar de mim. Mas relaxar é deitar no sofá com a minha guloseia. Mas fica vendo as coisas. Novela, filme, igual eu fiz. A parte de fazer unha, cuidar do rosto, fazer cabelo e sobrancelha não é relaxar. Porém, dá um bem-estar a gente porque a gente tá se realizando, né? Ficando bonita. Então eu queria acabar logo. Mas, olha, não é que ficou ótimo. Obrigada, Borabella, maravilhosa. Eu usei aquela selagem. Ih, não mostrei pra vocês o produto. Mostrei e esqueci, gente. É porque hoje é um vlog bem... Sabe? E aí eu acabei esquecendo de mostrar o produto. Mas é a selagem 3D da marca Borabella. É o que eu uso sempre. Então vocês já sabem. Tem vídeo aqui no canal com o passo a passo. Deixa eu prestar atenção que essa parte de novo é importante. Gente, eu tô só trocando de lado mesmo de sofá. Ai, como é bom, né? Descansar as pernas, descansar o corpo. É, ele acabou de falar comigo. E ele foi na casa daquele primo dele que veio aqui em casa. Que eu até fiz vlog. Então, acho que ele vai demorar mais um pouquinho. Depois que ele estiver vindo, ainda tem um tempo de subir a serra, né? Então eles vão demorar mais um pouquinho. Então eu vou continuar aqui. E é isso. Eu vou encerrar esse vlog porque com certeza até eles chegarem, a única coisa que eu vou fazer é ficar mudando de lugar aqui no sofá. Comendo mais de gulosei mesinhas. E é isso. Gente, anoiteceu. Eu vou tomar um banho de novo. Porque eu já desci, subi a escada, fiz unha do pé, né? Pintei. Toda vez, não sei vocês, mas toda vez que eu mexo com acetona, com essas coisas assim, eu gosto de tomar um banho depois. Porque acetona, sei lá, parece que é coisa que não faz bem, né? E aí eu vou tomar um banho. Vou botar uma roupinha de frio. Porque acredito que esfriou. Do nada. Esfriou. Aqui anoitece e esfria. Já tá bem noitinha. É, desde deve estar quase chegando com as crianças. Então, eu vou tomar um banhozinho relaxante, quentinho de novo. Só não vou molhar meu cabelo, né? Porque para que esse cabelo aqui, meu bag, não precisa. É, vou tomar um banhozinho para finalizar o vlog. Bom, gente. Banho tomado. Vou ter uma blusa mais quentinha, porque esfriou. Olha o que eu lembrei. Eu não esfoliei na boca. Acho que foi a única coisa que eu esqueci mesmo. Eu gosto desse esfoliante aqui, ó. Da marca Nides. Ó. Comprei na farmácia. É bem baratinho. Ele tem uma coisa meio menta, hortelã, sei lá. Porque ele tem o cheiro e ele também dá um frescor na boca. E ele é muito grosso, muito pastoso. Isso aqui, gente. Vai durar uma eternidade, sabe? E ele esfolia bem. Ele não brinca de esfoliar. Eu gosto de esfoliante, porque esfolia ele, né, gente? Não é rica de... Sabe, você sente ali, ó. Raspou na boca. Agora é rarinho. Se não parece que não tá fazendo efeito, eu aproveito e faço em volta da boca também. Porque ele dá uns cravinhos aqui, ó. É muito bom. É. Sim, eu acho o cara, gente. Porque a pele da boca é sensível. Eu acho que era que eu tava fazendo isso quietinha. Mas eu tenho que ficar tagarelando. Ai, que sensação gostosa. Então. Eu acho que tá bom. Eu deixei a novela lá na sala. Falando sozinha. Por isso, esse barulho no fundo. A pedreira não chegou, não. Aí, agora... Eu vou tirar. Acho que deu até tirar com papel primeiro, né? Mas eu vou tirar com a mão mesmo. Quase. Ai, minhas unhas ficaram tão fofinhas. Adorei. Ele, gente, meio que esparrama no rosto, tá? Tipo assim, é como se saísse as pedrinhas e ficasse o gloss, entendeu? Então você sente até uma hidratação. Mas eu acho melequendo. Então eu retiro o resto na toalha mesmo. Passo aqui. Pra tirar. E outra coisa. Cachorro do vizinho latindo, normal. Agora você passa, né? Um hidratante labial. Que no caso, eu vou passar o mesmo que eu passei mais cedo. Tá? Que eu gosto bastante dele. Chega de deslizar melhor na boca. Depois que você esfolia. Eu vou usar o noturno. Cadê? De melancia agora. Tá? Ele parece ser a mesma gelatina, ó. Ó. Percebem? Mesma gelatina do outro, ó. Não, ele é mais gotinha. O maçã verde é mais gelatina. Tem um cheirinho de melancia. Delicinha. Vamos fazer o negócio completo. Ih, ainda ficou coisa aqui, gente. Peraí. Ainda ficou o gloss aqui no meu rosto. Peraí. Pronto. Acabei tirando o meu gloss. Ah, depois eu boto. Nossa. Esse é bem mais cheiroso que o de maçã verde. O que acontece? O de maçã verde você passa, você sente um cheirinho de maçã verde gostoso. Mas o cheiro de maçã verde logo passa. E você sente aquele cheiro do creme, entendeu? Esse aqui, nitidamente, tem um cheiro de melancia muito mais intenso. Ai, que delícia. Muito bom. Ele se parece muito mesmo com melancia da TB Cosméticos. Eu ia usar o Nana Neném pra dormir, mas eu passei o dia todo com o Nana Neném. Agora que eu passei esse de melancia no rosto, eu acho que o ideal, né, sou eu usar o de melancia da TB Cosméticos pra dormir. E eu amo essa fragrância. Amo, amo. Ai, ela é bem forte, mas o cheiro é suculento, não é um cheiro que incomoda. É, meu esposo também gosta muito dessa fragrância. Em mim, quando eu casei, eu usava direto pra dormir. Nossa. Cabelo também é bom, né, perfumado. Melancia. Eu já senti muitos perfumes de melancia. Porém, nunca um de melancia igual da TB Cosméticos. Da TB Cosméticos é o melhor de todos os melancias que eu já senti. E eu já senti de muitos lugares. Tá colando o cabelo no meu rosto. Que eu tenho que esperar secar. Calma. Pronto. Cabelo penteado. Vou retocar aqui meu gloss que eu tirei sem querer. Ai, gente, tô me sentindo nova. Uma nova pessoa. Sério, olha. Cara limpa, mas tô me sentindo maravilhosa. Enfim. É isso. Agora sim, gente. Acho que pra finalizar. Depois de tantas guloseiras. Eu vou tomar mais um chocolatinho. Vem comigo. Gente, perdão. Esqueci de mostrar que eu usei esse desodorante dessa vez. Toque de lavanda da Febo. Ele é aguinha, não é aerosol. Mas pra dormir é o ideal. Pra você dar ali um respiro pra sua axila, né. Então é ideal que você use desse aqui. Ou durma sem nada. Mas como eu amo cheirinho. Não gosto de perder a oportunidade de usar cheirinhos. Eu passo esse aqui pra dormir. E é muito gostoso. Sério. Experimentem. Pelo menos pra dormir. Gente, mais uma vez. Chocolate. O meu leitinho integral. Marca de leite eu não ligo não, gente. A que tá mais barata no mercado é a que a gente compra. Bom, gente. Então é isso. Eu vou finalizar aqui com meu chocolatadinho. Que daqui a pouco meus pimpolinhos vão chegar. Eu estou bem descansada. Realmente precisava disso, né. Poder assistir um filme legal. Super gostei. Esse filme fala sobre signos. Eu não acredito muito em signos não. Mas é bem engraçado. Poder assistir bastante da minha novela deitada no sofá. Geralmente eu assisto enquanto eu tô lavando louça. Cozinhando. Sempre em pé, né. Não. Deitada no meu sofá. No meu sofá limpinho que eu limpei. Comendo várias de gloseimas. Enfim, gente. Banhos super relaxantes. Com coisas cheirosas. Poder cuidar de mim depois do banho também, né. Hidratantes e tal. Coisa que às vezes eu não tenho muito tempo. Fazer minhas unhas, gente. Pra mãe de dois bebês. Ficar com as unhas feitas. É assim, o céu, né. Cabelo feito também. Tinha bastante tempo que eu não fazia minha progressiva. Tô me sentindo outra com esse cabelo. Ele tá pra trás porque o hidratante que eu passei no rosto ainda tá secando. Lábios esfoliados. Rostos esfoliados. Ai, gente. Eu tô me sentindo maravilhosa. Sobrancelha feita. Então, realmente precisava disso. Conseguir relaxar real. Eu não acho que a gente tá estressada. Basta fazer coisas pra relaxar. Eu acho que a gente tem sim que liberar essa energia e extravasar de alguma forma. Porém, eu acho que não pode ser de forma negativa. Se você não assistiu o vídeo de luma estressada e tal, que eu postei o vlog, você não vai entender muito do que eu tô falando. Então, assista. É bom te extravasar positivamente, né. Tipo, ah, tô extravasando, fazendo algo que exija muito da minha energia. Se você vai pra academia, show, já tá ótimo, né. Mas, por exemplo, tinha um sofá aqui pra limpar, que exigia força, né, determinação. Porque é um sofá enorme, gigante. Então, que dá vontade de você parar no meio da limpeza, né. Ao invés de continuar. E como eu tava, né, com aquela fúria, eu fui até o final, determinada. Eu consigo e consegui. E capinei quintal e aproveitei pra extravasar. Depois de extravasar, aí você precisa de um dia relax. Eu acho que é a perfeição pra você realmente depois entrar no eixo ali, sabe? Como eu tô me sentindo maravilhosa. Vários chocolatinhas. E é isso, gente. Eu amei compartilhar esse dia com vocês. Deixa nos comentários, caso vocês queiram mais vlogs. Eu deixei lá no Instagram, pra quem não me segue. Arroba alguma serve oficial. E eu recebi mais de 50 temas, assim, pra eu gravar de vlog. Alguns são possíveis, outros nem tanto. Mas eu vou tentar gravar vlog com frequência pra vocês. Porque vocês gostam. E bem ou mal, gente. Parece que vocês estão aqui dentro da minha casa. Comigo, sabe? Participando. Tomando um chocolate comigo. Então, eu me sinto sempre com amigos próximos aqui comigo. É muito legal. Me faz muito bem. E conforme vocês vão comentando. Contando a experiência da vida de vocês. Me dando dicas, sabe? Nossa, aí que eu sinto mesmo como se vocês fossem íntimos. Então, se vocês gostam, eu gosto mais ainda. Então, me deem dicas. Porque, às vezes, eu fico assim, ah, eu acho que eles não vão gostar disso. Sabe? Teve uma seguidora que falou, Luma, eu amei aquele bate-papo enquanto você tomava café e tal. Eu falei, sério? Eu achei que tava chato. Eu acho que eu tenho que ser rápida no que eu vou falar. Não posso ficar me estendendo tanto. E, pelo visto, vocês gostam, né? E eu gosto de falar pra caramba, gente. Então, deixem nos comentários se vocês gostam. Como é que é aí? Porque se vocês gostam, realmente, eu posso gravar com mais frequência. Porque eu também adoro. É porque eu achava que vocês achavam chato. Mas se vocês gostam, deixem aí tema pra mim. Teve uma seguidora que falou assim, Luma, grava o que você faz com as crianças durante o dia. Porque eu tenho um bebê, acho que, de 11 meses. E eu fico sem ideias do que fazer. Pra não deixar a criança só na televisão. E, realmente, aqui a gente faz muita coisa com as crianças. Tem momentos que eles ficam, assim, na televisão. Até bastante. Mas a gente faz diversas outras coisas com eles durante o dia. Então, eu já tô determinada a gravar um vlog sobre isso. Mostrando, né? O que que a gente... Como que é o passar do dia dentro de casa. Sem sair. Com as crianças. O que que a gente faz. Quais atividades. Né? Então, eu vou filmar pra vocês. Cheio de formiga aqui em cima, gente. Acho que fui eu. Que comi biscoito aqui. É... Mas deixem mais dicas, tá? Porque aí eu gravo o que vocês estão interessados em ver, né? Porque senão, não vale a pena gravar uma coisa que vocês não estão interessados. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Tô me sentindo, sim, muito relaxada agora. Né? Como eu falei, eu acho que precisava, sim, do momento, né? De extravasar positivamente. Fazendo coisas positivas. Porém, extravasando. Capemando o quintal. Limpando o sofá e tal. Teve uma seguidora que falou que foi limpar as portas. As janelas. É isso aí. Mas também precisava desse momento relax. Então, eu achei que... Agora eu tô na paz, hein? Paz é amor. Perfeição. Então, eu amei. Tô realmente me sentindo mais relaxada. Mais feliz comigo mesma. Vendo que eu tô toda, né? Consegui cuidar de mim. Ao mesmo tempo, da minha mente também. Que eu pude relaxar. Relaxar o meu corpo. Ver coisas legais. Comer coisas gostosas. Sem pressa. Sem correria. Na tranquilidade. Foi muito bom. Foi muito bom pra mim. E foi muito bom ter vocês participando junto comigo. Aqui me acompanhando. Ai, eu adoro. Agora, acho que se eu estivesse sozinha fazendo isso, eu ia desanimar. Eu ia passar o primeiro creme na cara. E ia falar... Ah, não, não deixa pra lá. Vou só ficar vendo televisão mesmo. Mas não. Vocês também são minha motivação. Então, obrigada por estarem comigo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.